Boa noite. O motorista que atacou uma multidão na noite de quinta-feira no balneário de Nice, na França, era um tunisiano de 31 anos. Mohamed Bouleo já tinha cometido pequenos crimes. Ele foi morto por policiais durante o ataque. Foram confirmadas 84 mortes e mais de 200 pessoas feridas, sendo 50 em estado gravíssimo. O atentado ocorreu ontem durante as comemorações do dia da Bastilha, feriado que marca o início da Revolução Francesa. O acusado dirigia um caminhão cheio de armas e explosivos e, além de atropelar as vítimas, ainda disparava com armas de fogo. O motorista do caminhão foi morto no confronto com policiais. O presidente francês, François Hollande, decretou luta oficial de três dias e prorrogou por mais três meses o estado de emergência. Desde janeiro de 2015, 236 pessoas foram mortas em 10 ataques terroristas na França. O maior deles, em 13 de novembro, quando suicidas mataram 130 pessoas e feriram 350 em Paris, ao atacarem a casa de shows Bataclan, bares e restaurantes do centro da capital, além dos arredores do estádio da França. No início de 2015, dois irmãos mataram 12 pessoas em um ataque no semanário Sarli Abidou, também em Paris. Há dois meses, o Parlamento da França aprovou um projeto de lei sobre a luta contra o crime organizado e o terrorismo, que prevê uma série de medidas, como a autorização para espiões dos serviços secretos ampliarem o uso de interceptações telefônicas, esconderem microfones dentro de carros ou apartamentos e colocarem chips de GPS onde acharem necessário. Além disso, a lei prevê o uso de caixas pretas para controlar provedores e buscar comportamentos suspeitos na internet. E tudo isso sem a exigência de autorização judicial. Outra mudança na lei prevê a retirada da nacionalidade de quem se nacionalizou francês e praticou atos terroristas. Aqui no Brasil, o governo admitiu que o ataque terrorista à cidade de Nice vai fazer com que o esquema de segurança para as Olimpíadas seja revisado. Revistas e barreiras serão ampliadas. O ministro da Defesa, Raul Jugman, reforçou que o governo brasileiro mantém parceria com o governo da França para aumentar a capacidade de prevenção a ataques e que haverá reforço no efetivo de agentes da polícia no Rio de Janeiro e nas outras cidades que vão receber os jogos.